...farmácia ontem à tarde, no finzinho da tarde, no bairro do Bessa, aqui na capital. E detalhe, viu? Ele trancou os funcionários, os clientes, todo mundo que estava lá na hora, na farmácia, dentro do banheiro. Bora ver. A ação foi muito rápida e aconteceu na tarde desta segunda-feira. Um homem armado teria entrado nesta farmácia, que fica aqui na esquina da rua Coronel Martinho da Mota Silveira, com a avenida Fernando Luiz Henrique dos Santos, uma das principais avenidas do Bessa. O homem entrou armado, rendeu funcionários e clientes que estavam fazendo compras aqui na farmácia, prendeu todo mundo dentro de um banheiro. Levou cerca de R$ 70,00 do caixa, além de celulares dos funcionários e dos clientes que estavam sendo atendidos. A ação foi muito rápida, ele logo fugiu. Até agora não se sabe quem ele é, não se sabe quem seria este homem, nem para onde ele fugiu. As câmeras de segurança na farmácia podem auxiliar a polícia na localização desse suspeito. Os policiais foram chamados logo depois e, até agora, estão procurando o responsável por este assalto. João Tiago para a Rede Tambaú, de comunicação. E essa aí, gente, é uma das principais avenidas do bairro do Bessa, hein? Não foi num lugar escondido, não. Eles estão agindo de forma cada vez mais ousada. A luz do dia, a gente já vem falando por aqui, se passando por clientes, né? Olha, dois homens foram... A luz do dia, a gente já vem falando por aqui, se passando por aqui.